Deus não é santo, Deus não é santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus não é santo, Deus não é santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Olho ao redor e vejo tudo o que criaste aqui, o maravilhoso Senhor, o Teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a Tua glória como prova do meu amor. Deus não é santo, Deus não é santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus não é santo, Deus não é santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Não tenho palavras para expressar o quanto eu dependo de Ti. Pensas tão lindas que deste vir, carinho, graça e amor eterno. Por isso quero louvar-te e dizer o quanto eu Te amo. Pois és digno de toda, de toda glória e é digno de todo louvor. Deus não é santo, Deus não é santo, Deus não é santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Deus não é santo, Deus não é milHA barulho, Deus não é santo, Deus não é santo, ei amor, meu Deus não é santo, não é santo, mas o Seu nome é santo, chose, obedecido ao Teu nome. Deus não é santo, benditaço e imporê o nome. Vitorioso, vencedor, rei, tudo és triunfante Corador, libertador, escudo e defesa Corre, forte, amigo em todo o tempo Amor, importante, universo e rei, que interviver Alfa e ômega, é Senhor, até o fim Santo, 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 Teu nome Amém Maravilhoso, glorioso, justo e santo Vitorioso, vencedor, em tudo és triunfante Glorador, libertador, escudo e lembreza Torre, forte e amigo em todo tempo Dorme, potência, hume, presente, reque, breve e bem Ao Pai, ômega, é Senhor até o fim e santo Sano, santo, santo, santo o teu nome Maravilhoso, glorioso, justo e santo Vitorioso, vencedor, em tudo és triunfante Glorador, libertador, escudo e lembreza Torre, forte e amigo em todo tempo Dorme, potência, hume, presente, reque, breve e bem Ao Pai, ômega, é Senhor até o fim e santo Sano, santo, santo, santo o teu nome Meu Deus, tu é santo Santo, Santo é o Teu nome Santo, Santo é o Teu nome Santo, Santo é o Teu nome